Olá, eu sou a Giane e estou aqui para responder a pergunta da Aina. Quais as atividades ideais para crianças de 9 e 10 anos não ficarem paradas? A primeira coisa é que as crianças se divirtam. Então, de alguma forma, que seja alguma atividade prazerosa, que elas aprendam algo, gastem energia e ocupem esse tempo de forma preciosa. Sugiro que se você tiver um espaço, as atividades com bolas sejam feitas. Então, futebol com gol de chinelo, ou arremessar a bola no balde, fazer uma rede com um varal. Se não tiver espaço, dá pra fazer um gol a gol com bolinha de meia, um hockey com chinelo, onde o objetivo seja marcar o gol em algum espaço e proteger o seu alvo. Jogos de luta também com cautela são bem-vindos, como, por exemplo, tentar encostar no joelho do colega e proteger o seu. Atividades com música, desde as coreografadas até as ritmadas com as mãos, como, por exemplo, aquela soco-soco-bac-bac, soco-soco-vira-vira, entre uma série de outras que, com certeza, você vai lembrar da sua infância. Também você pode fazer algum caça esportivo, onde tem que cumprir determinadas tarefas em determinados cômodos. Também dá pra fazer atividades de coordenação, como torre-copos contra o relógio, ou um contra o outro, ou um ajudando o outro. Dá pras crianças criarem algumas atividades também. E uma atividade que dá pra fazer pra testar os conhecimentos esportivos seria tudo o que você sabe sobre. E aí você escolhe um tema, por exemplo, queimada. E aí os dois escrevem tudo o que sabem sobre queimada. Ao invés de um competir com o outro, eles juntam as informações e aprendem muito mais sobre jogos, brincadeiras e atividades. Espero que você tenha aproveitado. Espero que dê pra criar uma série de brincadeiras aí. E se precisar da nossa ajuda, ponte com a gente. Tchau, até mais!